Bom dia, meus amores! Vejam lá, Ruki se coçando. Ruki, o que você tem, adolescente? Eu chamo o Ruki Note de adolescente, né? Porque ele está na fase da adolescência. Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal! É, estamos aqui em movimento de arrumar o estúdio. A minha salinha, o meu quarto, né? Quer dizer, não é o quarto que eu durmo, mas... Aqui é uma sala especial pra gente poder estar trabalhando cada dia mais com vocês. Pra você que está chegando agora, já deixa aí o seu like, o seu traico, o seu nike. Que é o seu joinha. Quando você faz isso, o nosso canal vira aquela coisa fortex, né? Em todas as plataformas digitais, meus amores. Olha, hoje eu venho aí com a notícia muito triste, né? Que eu acabei de receber aqui do site da UOL, entendeu? Morre uma jovem, muito jovem mesmo, filha aí de famosos, né? Com apenas 23 anos de idade. 23 anos de idade, tá? Infelizmente, um acidente terrível aconteceu com essa moça. Muito bonita, uma loira muito assim, fortex. Mas, infelizmente, veio a falecer agora neste sabadão, que hoje já é domingo, né? Gente, vocês sabem que a Ana Rickman anda enfrentando um caso muito sério com o marido dela. Em relação ao câncer, né? E ele já perdeu muitos quilos e está meio ali debilitado. Conforme aparece no canal dela e também no seu Instagram. Pois é, Instagram. Estão vendo como eu estou falando chique? Pois é, esse caso aí dele que descobriu que está com câncer, né? E a família toda está abalada porque a gente sabe que não é fácil. Temos aí também, né? A nossa lindíssima ex-esposa, né? Do jornalista famoso, Fátima Bernardes, que também é famosíssima. Com câncer, o que será que está acontecendo no mundo dos famosos, né? E dos não famosos com tanta doença, gente? Palmeirinha também, a gente tem notícia para dar dela, tá? Que não está nada bem, está num estado gravíssimo também. Palmeirinha que é muito amada pelo Brasil, né? Temos aí Nisete Bruno também, gente. Hospitalizada e agora veio a falecer, né? Aí a filha de famosos, muito famosos mesmo. Entendeu? Porque estava infelizmente aí na balada da madrugada. E tem os moços, os rapazes, jovens que vão para a balada e infelizmente não voltam mais, tá? Peço a vocês aí que orem, tá bom? Pela aí, pela Nisete Bruno. Que ora aí pela Ana Hickman, que a gente tem visto o sofrimento dela com o esposo dela que está lutando contra o câncer. E lutar contra o câncer, bom, a gente vê que não é fácil. Eu nunca tive, nem voltei em nome de Jesus. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. E olha, Deus abençoe que ele venha se curar, né? Porque Ana Maria Braga também já teve câncer. E muitos outros famosos e conseguiram se levantar. Outros não, acabaram aí infelizmente morrendo por causa dele. Porque é uma doença terrível, não é verdade, meus amores? Mas vamos falar aí de Sasha, né? Sasha, que vocês sabem que é filha da Xuxa. E que realmente entra em várias polêmicas, né? Tá parecendo uma mamãe também, não é verdade? Sasha aí, né, meu amor? Que gosta de uma balada. Que gosta, né, dos movimentos aí da vida. Mas tem que se cuidar. E vou dizer uma maneira de vocês se cuidarem, gente. Antes de sair de casa, não esqueça de levar duas máscaras ou três. A Rony Clay hoje foi na feira e ficou aterrorizado aqui em Goiânia. Por quê? A feira todo mundo sem máscara. Gente, pelo amor de Deus. Em pena pandemia o povo achou que acabou, sendo que todo dia tá morrendo um monte. Vamos usar máscara, tá? Quando você voltar, lave as suas mãos. Passe álcool gel, tome cuidado. A coisa não tá brincadeira e o povo acha que acabou. Toda hora um tá doente, toda hora um tá internado. E são pessoas famosas pra mostrar pra gente que a pandemia não acabou. E tem muita gente que tá fazendo assim, né? Tu sei. Tá fazendo olhos escuros, ou sei lá. Como se não tivesse vendo, tá fazendo de cego. Como não tivesse... Gente, olha o tanto de famoso. Internado com Covid. Governador aqui. Governador não, prefeito. Agora já foi governador, já foi prefeito. Prefeitivo novo. Marconi e Perilo. É um deles, gente, que tá internado. Daí já foi fazer quase 50 dias. Saiu daqui de Goiânia, tá em São Paulo. Por causa da Covid. Ah, tudo é a Covid. É a Covid, sim. É uma pandemia que tem se espalhado cada dia mais. E é final do ano. O povo tá achando que tá brincando, gente. Vamos lá para o mundo dos famosos. Trululululurururururururu. Aqui a gente ainda não tem um monte de coisinhas pra fazer o trururu. Então, é o que faço. Se você que se inscreveu, puxa o sininho, tá? Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? Você se inscreveu. Aí tem aí um sininho aí, né? Aí você vai e clica lá. Que toda vez que sair vídeo novo aqui no canal Cléo Loyola, eu sou mãe. Você vai ser notificado da sua casa Se inscreva também no canal Boca Grande O canal Boca Grande que tá sendo o máximo também Canal Cleofortex Hoje eu vou fazer piqui com Fran Caipira Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Piqui de Goiás Vamos ver se Roniclei também achou Geroba Ai, eu amo a Geroba, é tão gostoso, não é verdade, gente? Vamos para a notícia do dia? Vamos lá! Infelizmente, né? Faleceu aí Filha de Tony Carreira Você sabe o que é Tony Carreira? Pois é Artista famosíssimo no mundo inteiro, tá? Tony Carreira A filha dele morre com apenas, acho que era 23 Menos ainda, 21 anos de idade Olha só, meu povo Filho de Tony Carreira Morre aos 21 anos de idade Sara Carreira Filha do cantor português Tony Carreira Morreu hoje à tarde Em acidente de carro em Portugal As informações são do Correio da Manhã Que informou que ainda Que o acidente envolveu 4 carros E deixou mais 3 feridos, gente Isso aqui é muito, assim, complicado, né? Muito complicado Sara A filha mais nova de Tony Um dos cantores mais populares de Portugal Em entrevista a Globo Do ano passado David Carreira Filho de Tony Definiu Que o seu pai é como se fosse Roberto Carlos em Portugal Então é muito famoso mesmo, hein, gente? Muito famoso Sara II Sara seguia no Alan Hold Com o namorado O cantor Ivo e Lucas Quando houve o acidente Na prova de De Incenta Em Santaré Aproximadamente 80 km da distância Da capital de Lisboa Em outro carro que acompanhava o casal Estavam duas amigas Ivo e Lucas Estavam no hospital Após ficar feridos E tem faturas próximas dos braços Ela chegou A publicar diversas fotos No Instagram ontem à noite Comemorando o aniversário De Bárbara Bandeira A melhor amiga de Sara Postou também algumas fotos Com a cantora Em um restaurante em Lisboa A artista comemorou Comemorou o aniversário Dia 21 de outubro Na mesma data Em que anunciou o lançamento Da própria coleção de roupa Né? É... Esse bi carreira Criada Com o apoio do estilista Micael Oliveira Olha que menina linda, gente Né? Infelizmente Faleceu Agora, né? Sara Que entrou no mundo da música Muito nova Fez sucesso Principalmente com a música Eu vou ficar Que tem mais de 3 milhões De visualizações no YouTube A cantora era popular No Instagram Onde tinha mais de 260 mil seguidores Postava fotos diariamente Sobre sua vida e carreira Segundo o Correio da Manhã Sara foi de polêmica em 2017 Quando ainda era menor de idade Postou fotos nas redes sociais Dirigindo um carro A 217 quilômetros Então ela gostava da velocidade, né? Vamos tomar cuidado aí, gente Com a velocidade que não é brincadeira E morre aí a filha de Tony Carreira, né? Apenas com 21 anos de idade Vítima de um acidente de carro Mas se ela gostava já, né? De dar suas voltas aí Já quando era jovem Imagine depois de certa idade Vamos tomar cuidado aí, gente Você que gosta de velocidade Pra que a velocidade Não venha acabar com a sua vida, né? Carro não é brincadeira É um veículo que é muito bom E não é... Carro é luz Não, carro é necessidade Pra gente andar Pra gente sair Principalmente, quem sabe Conduzi-lo direito Pelo jeito aí Sara morreu Deixa o seu pai A sua família Com grande tristeza no coração E a gente lamenta tudo isso, né? Porque a gente não quer Ver ninguém morto Mas Muitas vezes a pessoa Procura tudo isso E depois ainda vai colocar A culpa em Deus Faleceu Agora, neste sábado A filha De Tony Quando eu vi Eu achei que era Tony Carreira Eu vi que era Tony Carreira E o cara é tão famoso Quanto Roberto Carlos Aí é onde ele mora, né? É, meus amores O negócio não está fácil Chegou o final do ano Vocês veem que aí É que acontece muito acidente, né? Juventude Tome cuidado Seja vigilante Tá bom ao dirigir Lembre que você tem uma mãe e um pai Viu? Que se você se for Vão sofrer Vão chorar muito por você Ei! Agora deixa aí o seu like O seu trife O seu Nike Ótimo domingo pra vocês E daqui a pouco Eu volto mais com Notícia dos Famosos Porque afinal de contas Eu sou a Quase Repórter Uuuuh Uuuuh E aí